Prepara o couro É celebração na aldeia Maué No rio Marau, um som ancestral Tronco ovo, a pele animal Um ritual, um ritual No mazer da criança No batismo de fogo Na partura, mãe e mãe Em noite, o ajamão Em reunião de parede Na cura, babaca, avança Tuxaua, tuxaua O tambor De gambá O tambor Dança o gambá Batuca o gambá Dança o gambá Batuca o gambá É celebração na aldeia Maué No rio Marau, um som ancestral Tronco louco, a pele animal Um ritual, um ritual No nazer da criança, um batismo de fogo Na partura mag-mãe, em noite o átua amou Em reunião de parede, na cura barba de avança Tuxaua, tuxaua, o tambor Ticamba O tambor Dança o gambá Batuca o gambá Dança, saterema, ué Dança, saterema, ué Dança o gambá Batuca o gambá Hei-ya, rei-ya Hei-ya, rei-ya